Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jussara Ferreira e no vídeo de hoje eu vou mostrar uma sugestão de uma brincadeira muito legal para você estar fazendo aí no dia das crianças, eu gosto das crianças, no dia do circo, no dia do palhaço, é a brincadeira do pega bolinha. Você vai construir essa roupa aqui que eu vou mostrar logo em seguida como fazer e também vou deixar o passo a passo no plano de aula aqui na descrição de como fazer essa atividade de acordo com a BNCC. Então você vai construir essa roupa com um baboleio, com tecido e você vai colocar bolinhas, essas bolinhas de plástico que tem na sua creche, para as crianças estarem arremessando dentro da roupa do palhaço. Aí você vai fazer uma fila e as crianças vão começar a jogar a bolinha uma por dez. Vamos lá, crianças? Vamos ver se vão acertar. Uou! Uou! Opa! 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 Então vamos lá, um, dois, uou! Muitas bolinhas caindo, gente! E assim você vai até encher bem a roupa, vai ficar bem cheiona, bem gorda, né? Não tem problema espalhar as bolinhas que depois as crianças mesmo vão poder pegar e ir jogando. os mais pequenininhos mais de perto, né? Os bebezinhos, os maiores podem ser mais de longe, você vai dificultando o grau da brincadeira e tá mudando. Aí quando encher bem aqui, ficar bem cheião, você vai lá, tira a roupa, né? E coloca dentro da caixinha novamente e oferece para uma das crianças. Aquela que quiser ou aquela que tiver na fila, tenho certeza que todas as crianças vão querer participar. E aí a roupa, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Já deixe um joinha aí se você gostou dessa brincadeira, tá, gente? Ó, a roupa eu usei um bambolê. Costurei aqui, ó, você pode usar cola quente também. Um tecido que eu tinha aqui guardado, bem velho, né? Porque é para brincadeira, não precisa estar contando coisas novas. Fiz as duas alcinhas, ó, para pendurar aqui, tá? E aqui fiz umas estrelinhas de EVA mesmo, tá, ó? Então, como eu falei aí no plano de aula, eu disse que eu ia passar para vocês essa brincadeira e como fazer. Eu vou deixar o link aqui do plano de aula. Tem história do palhacinho das remoções, tem música do palhacinho colorido com coreografia, tem... É... Outras brincadeiras que agora eu não lembro mais, mas tudo relacionado ao dia das crianças e o dia do circo. Para você, professor, que está aí sem ideia, dá tempo de preparar essa roupinha que eu fiz ontem de noite, bem rapidinho, bem tranquilo. Fazer coisas diferentes, coisas divertidas para brincar aí com as nossas crianças. Isso que importa, né? Eles vão aprendendo a respeitar a vez do outro, respeitar a fila, a ter direção, foco, força, né? Tudo isso está dentro das habilidades das crianças. Um grande beijo e não se esqueça de deixar o seu joinha e se inscrever aqui no meu canal, que é muito importante. Tchau! Tchau!